72 dividido por 3,6. Fala, meu aluno, tudo beleza? Eu sou o professor Telmo e vou te ensinar números divididos por 3,6. Então, temos aqui 72 dividido por 3,6. Como que efetua essa conta? É muito comum você encontrar exercícios de física com números divididos por 3,6. Então, preste atenção aqui como é que faz. Olha só, primeira coisa, o 3,6 aqui tem uma casa após a vírgula, concorda? Uma casa decimal após a vírgula. E o 72, a vírgula está aqui. Então, eu tenho que colocar também uma casa decimal, então eu acrescento zero. Os dois têm que ter o quê? O mesmo número de casas decimais após a vírgula. Então, temos 72,0, uma casa após a vírgula. E aqui temos 3,6, uma casa após a vírgula. Igualei o número de casas decimais após a vírgula. Esse é o primeiro passo. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar a vírgula. Para eliminar a vírgula, eu tiro a vírgula daqui e ando nessa direção. ando uma casa decimal, ok? Ficando assim, 720 dividido por 36. Por quê? A vírgula estava aqui, ela foi parar aqui. A vírgula que estava aqui foi parar aqui. Ok, gente? Então, eu andei o quê? Uma casa decimal. Aí, ficou 720 dividido por 36. Agora, você vai efetuar uma conta de divisão normalmente. Vamos fazer, então? Temos aqui o 72 dividido por 3,6. Certo? Tenho duas casas aqui, duas casas aqui. Vou pegar 72 dividido por 3,6. Vamos fazer a tabuada do 36? Pego o 36 e multiplico por 2. 2 vezes 6, 12. Certo? Coloco 2 aqui e vai 1. 2 vezes 3, 6. E 1, que foi? 7, dá 72. Olha que beleza. Então, eu posso colocar 2 aqui. E aqui, 2 vezes 36 dá 72. E eu subtraio. Fazendo essa subtração, vai dar zero. Beleza? Mas só que a conta não acabou por aqui. O que acontece aqui? Tem um zero para baixar. Abaixo o zero. E esse zero não dá para dividir. O que eu faço? Acrescento o zero aqui. Ok? Tem mais número para baixar? Não. Então, a conta agora sim. A conta terminou. Ok? Então, a resposta aqui é 20. 72 dividido por 3,6 é igual a 20. Certo, gente? Tranquilo? Conta aí com o seu comentário aí se resolveu a sua vida. Tá? Ajudou ou não ajudou? Grande abraço e até a próxima. Valeu!